Música Oi, e aí? No ar Estação Cultura. No programa de hoje eu converso com o escritor Alcice Uishi sobre como serão as comemorações dos 20 anos da primeira oficina de criação literária que ele comanda. Também nessa quarta tem um bate-papo com a Luciana Tondo sobre o espaço extravagância. E a música fica por conta do Akin, que está acompanhado pelo Gabriel Gotardo. Em 2002, o escritor Alcice Uishi apostava em uma ideia, promover encontros para entender como construir textos, criar personagens, entre outros pontos que caracterizam a produção literária. Faz 20 anos que tudo começou e foi se consolidando ao longo do tempo. E a data vai ser comemorada com mais uma oficina de criação literária. Bem-vindo, Alcice! Como é que vai ser essa oficina comemorativa de seus 20 anos? Uma das atividades que tu fazes. Muito obrigado pelas boas-vindas. Eu adoro essa casa aqui. Então, sim, lembro que quando comecei a oficina, vocês me receberam aqui também. O que é importante salientar? que uma oficina de criação literária tem um método diferente, um método que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os artistas, mas o que aconteceu? Vamos morrer todo mundo? Para que arte? Então, em vez, eles chegaram à conclusão que existem mais talentos inaproveitados. Quanta gente capaz de tocar bem violão e nunca tocou. É, a gente está mostrando aqui um livro que é resultado. Quanta gente capaz de cantar, de pintar. A arte é uma só. Então, as oficinas de criação literária são para revelar talentos. Eu já tive, eu dou aula a partir de 14 anos de idade. Eu já tive uma menina de 14 anos de idade que ela era escritora com 14 anos de idade. O que faltava eram as técnicas. Ela aprendia as técnicas para poder suavizar o texto, para poder ter um encontro mais íntimo com o leitor. Agora, o talento não se dá para ninguém. Eu tive uma aluna de 85 anos, uma maravilha. De repente, ela resolveu escrever profissionalmente, porque nós trabalhamos com escritores que querem ser profissionais. Sim, sim. E é possível, então, ativar essa criatividade, formar um escritor através de uma oficina, descobrir esses talentos? Sem a menor dúvida, porque o talento nós não damos, mas eu digo que é como a caverna de Alibaba. Eu sei o aberticesmo para tirar os talentos que tem dentro de ti, mas tu é aquilo que os possui. Eu não posso inventar o talento. Agora, existem bloqueios que se podem vencer exatamente utilizando as técnicas. Por exemplo, a hiperestesia, é um nome, a hiperestesia. O que quer dizer isso? O uso dos cinco sentidos na narrativa. Nós não podemos trabalhar 90% com visão. Não é assim. A visão, o olfato, o tato, etc., dependendo da situação. Se eu estou em uma praia, todos os meus sentidos... São contemplados ali. São até excitados. Então, se eu vou descrever isso, eu tenho que dar o cheiro da marizia, o meu pé tocando na areia, não é? Eu entro na água, o sal na boca. Então, essas coisas têm que passar para o texto literário. Então, essas coisas nós treinamos paulatinamente. Os três primeiros meses são técnicas essenciais na arte de escrever. Depois, eu começo a trabalhar as outras artes. Contos influenciados na música, contos influenciados na arte plástica, contos influenciados em qualquer cinema, teatro. A ideia é o conto, que também é uma escrita bem particular. Essa é o porquê o conto. Porque hoje eu sou mais romancista do que contista. Mas os capítulos do romance atual são contos. São capítulos curtos e com vida própria. Então, cada vez mais, nós podemos trabalhar o conto como matriz, para depois a pessoa desenvolver. Eu tenho alunos meus que hoje fazem roteiro de cinema e estão aí premiados. Aliás, eu tenho vários alunos premiados, inclusive para Jabuti e coisas assim, em 20 anos. E me orgulho também das viagens, de sair com eles, fazer livros bilíngues, trilíngues, como nós fizemos, está contigo aí. A gente mostrou aqui os livros e essa oficina também vai resultar em livro depois. Esta que nós vamos começar agora, no dia de São João, depois da manhã, e pode-se escrever, ainda tem vagas. Nós estamos trabalhando, nós vamos fazer três meses dessas técnicas essenciais. Quer dizer, a pessoa não precisa ter prática. Ela tem que gostar de escrever. É isso que é isso. Eu gosto de escrever. Então, o resto, por minha conta. Agora, depois de três meses, nós entramos na segunda etapa, o segundo módulo de três meses, que são os contos influenciados por outras pessoas. Muito bom. Sim, então, a oficina de criação de contos, são aulas virtuais. As aulas vão durar seis meses, elas se iniciam nessa sexta, via Zoom, das 17 às 19. O endereço está na tela, as informações, pode entrar em contato através do e-mail e do telefone celular. Imagino que seja o WhatsApp também, que está na tela para as pessoas poderem investigar os processos. A gente é literária que vai cuidar disso. A Helena, ela explica o que as pessoas... O importante é que nós aprendemos com a pandemia. Quer dizer, eu tive alunos nos Estados Unidos, na Inglaterra, brasileiros. Sim, sim. Mas morando lá... É a conexão. E, de repente, descobriram que eles podiam fazer oficina. Sim, porque a internet aproxima, né? Claro, claro. Então, está muito obrigada. Sucesso nessa oficina. Eu é que agradeço. Foi realmente muito bom estar com vocês. Maravilha. Na sexta-feira, no Agulha, o Akin faz show de lançamento do álbum Easy Canciones. E ele, acompanhado pelo Gabriel Gotardo, está aqui com a gente hoje. Vamos ouvir? Se a gente não quisesse mais dinheiro Quem sabe o troco eu podia dar em beijo E se a gente viajasse o mundo inteiro Distribuindo trocadilhos em forma de refrão E se nem tudo começasse em janeiro Quem sabe neve e natal com brigadeiro Pensando bem em fevereiro é carnaval O bloco passa e o meu ano só começa no final Meu bem, eu não tô legal O meu amor é um flerte de corredor Pra onde você for Eu sei que é pra lá que eu vou E o tempo é duro como um ferro que não passa Às vezes uso a camisa amassada Seu plano é bom, será que eu devo seguir Me encontre no supermercado que eu sei pra onde ir Se te pergunto qual o seu mundo perfeito Talvez responda que é do quarto pro banheiro Me encontre dentro do seu mapa astral então Seguindo o rumo do caminho na palma da sua mão Eu estou na sua mão O meu amor é um flerte de corredor Pra onde você for Eu sei que é pra lá que eu vou Eu não vou Com a moeda não Porque o seu amor Não me dá troco não Obrigada Kim E depois de uma grande reforma O Estúdio Extravaganza inicia uma nova fase Vai estar aberto para ensaios e oficinas Eu converso agora com a Luciana Tondo Que administra o estúdio Para saber como os artistas podem ocupar o espaço Primeiro, Luciana, como é que ficou o estúdio agora? A gente fala mais no microfone Claro Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui Falando desse espaço Que é um espaço que a gente está querendo Que agora tenha uma grande movimentação Depois dessa reforma toda Depois de praticamente dois anos de atividades interrompidas na cultura Então o espaço a gente fez uma grande reforma Modificou muito Então quem conhece o estúdio vai ver que tem muita coisa diferente Desde a termoacústica Que era uma questão que foi reformada Banheiros adaptados Agora a gente tem uma cozinha muito especial para receber os artistas Uma pintura nova Então tem uma cara bem diferente para quem chegar lá E para quem não conhece também A gente quer convidar as pessoas para ocuparem o lugar Então a ideia é realmente ter essa movimentação nesse segundo semestre Com vários tipos de atividades Ensaios, oficinas, espetáculos E outras possibilidades Caso alguém tenha uma ideia diferente A gente está aceitando inscrições Bom, vamos destrinchar esse edital Eu sei que está nas redes sociais da Amora e também do estúdio Mas vamos falar um pouquinho o que é que contém o edital Os grupos, os coletivos, um individualmente O que é que vai encontrar, o que é que precisa cumprir Bem em linhas gerais, porque um edital geralmente é longo Tem que olhar bem as letras miúdas O que é que contém Então, para quem já conhece edital Quem é artista já está acostumado a lidar com edital Vai encontrar algo bem diferente A gente fez um edital bem descontraído Com uma linguagem super acessível Porque a ideia é alcançar, inclusive, aqueles artistas Que estão começando agora E que não tem tanto acesso Não tem tanto hábito de lidar com essa burocracia Então ele é um edital super simplificado Tu vai colocar lá o teu nome, a tua proposta Colocar fotos do teu trabalho Caso tu queira que a gente ajude a divulgar Mas ele é muito simples Sem ter que imprimir, assinar nada Ele é um formuláriozinho mesmo Tu vai lá, preenche com os teus dados Tem um espaço para tu trazer as tuas propostas Se tu tem algo diferente, quer conversar com a gente A gente está muito aberto para ouvir A ideia é realmente acolher os artistas Depois desse momento tão complicado E ver o que eles têm para propor Para trabalhar nesse espaço Que é tão querido por muita gente Aqui de Porto Alegre E muita gente não tem um espaço para ensaiar Não tem, né? Precisa juntar, né? Tem um local para fazer essa junção Qual é a expectativa de quantos grupos Podem ocupar determinados horários Ou, enfim, isso vai depender demais De quem vai ser sortiado, né? Vai ter espaço para amanhã, tarde e noite Como é que, em linhas gerais, assim A gente pode conhecer agora? Então, a gente não definiu muita coisa de quantidade Justamente porque qual que é a nossa ideia A gente abriu praticamente todos os horários Assim, né? Da manhã à noite do espaço Todos os horários disponíveis, eles estão lá E a nossa ideia é receber essas inscrições E tentar encaixar o máximo possível, né? Então, diferente de um edital Que tem quantidade de vagas A gente quer tentar acolher o máximo de propostas Então, daqui a pouco Se tu tem uma oficina de três meses E isso pode ocupar muito espaço A gente vai tentar negociar Fazer um pouco mais curta para colocar outra A gente quer realmente acolher Pensando nisso, né? Que tu comentou, assim Da dificuldade hoje em Porto Alegre Da gente ter um espaço para trabalhar Para ensaiar E um dos diferenciais do espaço, né? Do Estúdio Extravaganza É que além de ocupar para ensaio Tu tem toda a estrutura técnica, né? Que hoje em dia é muito difícil Tu ensaia num espaço Aí quando tu vai apresentar É tudo diferente Daí tu vai ter que te adaptar muito rápido E ali tu já tem toda a estrutura Então, é um grande diferencial, assim Às vezes a gente como público Não tem essa noção Mas aí é outra luz É outro som E isso faz bastante diferença Na toda a ambientação da peça Não é só o texto, o ator, né? Não que seja pouco Mas de fato Então, recebendo para ensaio A pessoa pode fazer A sua apresentação ali Já está ambientada Já está com tudo ali Já pode ir experimentando E descobrindo E é um espaço multiuso, né? Então, além do tradicional Que é o palco e plateia, né? O palco italiano Dá para movimentar a estrutura De cadeira, de iluminação Então, dá para fazer algo Super experimental, assim Realmente é para brincar Jogar o máximo possível no espaço E a gente tem muita curiosidade De receber propostas Que sejam nesse lugar Do experimental mesmo A princípio pode ser dança Teatro, música Música, circo A gente está super aberto Para o que chegar A gente quer abraçar Sim E a descentralização da cultura também, né? Estar em outros espaços Que não sejam só os espaços Tradicionais, canônicos Também é interessante, né? Exato E a gente abriu para todo o Rio Grande do Sul Então, a região metropolitana também Que muitas vezes Sofre com a falta de espaço A gente quer super receber Esse público E fazer com que eles conheçam E ocupem também esse local Muito bem, Luciana Toledo Então, o edital está aberto Até dia 10 de julho Os formulários são gratuitos Podem ser encontrados No endereço que está na tela É Arroba Estúdio Estravaganza E arroba Amora Produções Cupidais É isso, né? É isso Então, obrigada pela presença aqui Muito obrigada Sucesso Obrigada Estação Cultura Faz agora um pequeno intervalo E volta em seguida com a música do Akin E logo eu converso com ele Em um instante só Música 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 Essa música fala sobre relacionamentos Apanhei de mim Porque eu sou assim Porque eu sou assim Apanhei de mim Porque eu sou assim Porque eu sou Tão violento Como um soco no peito Sem poder respirar Um golpe vem de dentro Cinco minutos Cinco minutos É um tempo infinito Pra se levantar E perceber Que eu Apanhei de mim Porque eu sou assim Porque eu sou assim Apanhei de mim Porque eu sou assim Porque eu sou assim Porque eu sou Gabriel Música Tão violento Como um soco no peito Sem poder bloquear O golpe vem de dentro O golpe vem de dentro Cinco minutos É um tempo infinito Pra se levantar E perceber Que tudo era um sonho Para de se esconder Chegou a hora de falar E se canções são Onde vou te encontrar Lá tem gostinho bom É como estar com você O chegado é Apanhei de mim Demais 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 Apanhei De você Apanhei de mim Apanhei Apanhei de mim E o Akin Acaba de retornar Do festival South by Southwest No Texas Pronto para o lançamento Do segundo álbum Easy Canciones E tudo vai acontecer Num show do Agulha Na sexta-feira É isso, Akin Gabriel, bem-vindos Primeiro semestre Foi de carreira internacional E agora lançamento do álbum É isso aí? Exatamente A gente está bem feliz O ano depois Do início de retorno Da pandemia Está sendo bem legal para a gente A gente vem trabalhando Esse disco Easy Canciones Há bastante tempo Inclusive Em momentos de quarentena Que a gente tem que fazer Algumas coisinhas online Alguns encontros Com bastante cuidado Assim, gravamos E agora a gente está bem feliz De espalhar para o mundo Esse disco Muito foi divulgando Clipe, música Assim, né? Que você sente a temperatura Aí, né? A gente lança Primeiro uns singles Para ver como a galera Sentindo Depois uma versão acústica Depois a gente viajou A gente fez alguns documentários Vídeos Então vai por aí Assim, alguns drops Tá bem Como é que tu conceitua o teu trabalho? Porque tu Rola na cena independente Tem bastante experimentação Soa Diferente Com várias influências Assim, é difícil Essa pergunta Sempre meio capriciosa, né? Porque a gente é formado Por muitas referências Exato É até legal Quando a gente retornou Aqui nos estúdios da TVE A gente já compareceu Diversas vezes Acho, né? No radar No radar E a gente fica muito feliz Assim, de ver essa caminhada De como a gente mudou Amadureceu Então Pegando toda essa bagagem, né? Gabriel Que a gente já tem Assim, dessas visitas aqui Que ficou bem Presente na memória Cara, vai desde um rock Mais experimental Até esse momento Que tá mais easy Como diz o disco, né? São canções mais fáceis Que a gente Acho que amadureceu Tá uma coisa mais praia Mais tranquila, assim Então é um pop rock, eu acho, né? Que tu acha que eu gosto? Eu acho que é um pop rock Mas também Se bobear no show Tem um pouco de samba Ah, é Abençoa E quem é que te ajudou A fazer? Você que tem participações Num álbum bem especiais, né? Então conta aí pra gente Algumas Legal Então assim, o disco Ele tem oito faixas, né? Ele começou Eu convidando Diogo Brockman Que ele é integrante Da Digobels Uma banda bem massa Que são amigos nossos E a gente também Os admira bastante Então a produção do disco É assinada por ele Ah Foram vinte músicas Que oito foram selecionadas Então foi um processo Super rico, assim De troca E o meu projeto, né? A Kim Music Ele traz Gabriel Gotardo Nos teclados Ricardo De Carli Na bateria É E o Bernard Simon Nos baixos E é muito massa Que o nosso projeto Acho que vem de mim Principalmente Eu gosto de unir gerações, assim E eu digo sempre Que é um projeto solo Que anda com muitas parcerias Então O disco tem a participação De Carlinhos Carneiro Da Bidel Balde Império da Lã Charles Master Charles Master e TNT E Gabi Leri Que toca nas aventuras Com a Viridiana E acho que tem um projeto solo também Então tu vê que é É um leque enorme De pessoas que participaram E fica bem plural, assim É bem a nossa cara Certo E como é que tu tá pensando o show? O show vai ser acompanhado Por esses instrumentos Que tu citou Além do lançamento da música Tem espaço pra alguma coisa mais antiga Ou vai ser focado justamente No Easy Canciones? É, a gente vai tocar O Easy Canciones na íntegra É até bacana Falar pra galera que tá nos assistindo Que aqui a gente tá em formato acústico Então é bateria, baixo, guitarra Bem tradicional, assim A gente vai tá tocando disco na íntegra As oito faixas A gente também tem alguns A gente fala que é dancing acts A gente dança A gente tem números de dança no meio Do show E lá no final a gente vai Meio que abrir o baile, assim A gente vai tocar o que a gente Já vem ensaiando há muito tempo A gente tem hits da nossa galera Que a gente até vai tocar aqui Que são singles perdidos sem discos Então é mais essa vibe Vamos apresentar o disco E depois vamos abrir o baile Bacana Então aqui em Easy Canciones Lançamento lá na Agulha Que fica na Conselheiro Camargo Trezentos, sexta, nove e meia da noite O álbum tá em todas as plataformas O artista tá nas redes E os ingressos estão no Simpla É isso aí Ou na hora lá também Ah, bacana Então tá, obrigada pela presença de vocês Valeu O Estação Cultura de hoje fica por aqui A gente tem um novo encontro Amanhã às seis da tarde Com reapresentação às dez da noite Fica agora com mais uma música do Akin Tchau, beijo, até amanhã Se cuide Gente, obrigado Eu já amei uma ginasta 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 Pó magnésio a gente passa Pra não escapar Se equilibrar na trave é tentação Eu travo só de pensar Eu travo só de pensar Na opção de ter você Pertinho de mim Eu já amei uma ginasta Eu já amei uma ginasta Eu já amei uma ginasta Qual nota Qual nota dá Na acrobacia da paixão eu vou Amor 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 de arquibancada Dói, doutor Como explicar Sem remédia Sem remédia Eu já amei uma ginasta 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 Eu já amei uma ginasta